Oi pessoal, eu sou a Isa, e eu sou a Bia, e eu sou a Isa e Bia Ford. Bom pessoal, a Bia e a Gigi vão na piscina. A gente já está de biquíni, e a Bia vai fazer alguns vídeos debaixo d'água pra vocês, que agora ela tem capinha pra rodar, na verdade a gente já tinha. Então vamos lá, pegar pra vocês. Bom gente, essa é a nossa capinha pra rodar, a gente prende assim no corpo. Oi, Tiki Choc, Tiki. Vamos lá. Bom pessoal, vocês já estão aí dentro da capinha, não sei se dá pra ouvir muito bem. Eu espero que vocês não sejam focados, não joelha. Gente, olha a Giovanna. Fala oi, grita oi bem alto. Oi! Olha o meu louco. Fala beijo, até a piscina. Piscina. Bom gente, agora fiquem com a Bia, que vocês vão lá pra piscina. Bom pessoal, o meu pai está aqui colocando a boia na Giovanna, que ela ainda não sabe nadar. E eu vou filmar eu pulando, tá? Agora de óculos. Eu fui para aidente. Ai sim, eu vou Vamos lá. Bom, pessoal, eu estou aqui, eu com esse cabelo lindo e maravilhoso. Vou pular com a Giovanna aqui na casinha. Não, Giovanna, vamos pular. Vem daqui a mão. Eu quero pular. Tá bom, olha, vamos pular. Vai, então vamos entrar. Eu vou pular, tá bom, Gi? Eu vou pular. Agora eu vou. Bom, gente, eu resolvi ir na piscina, não liguem meu cabelo. 3, 2, 1. Vai, pular, pular. Vai, pular, pular. 3, 2, 1. Bom, então, pessoal, a gente vai fazer agora um desafio na água, que vai ser, a gente vai ter que falar alguma coisa pra ajudar a ganhar, a pessoa vai ter que adivinhar. E a gente vai fazer 5 vezes que a gente adivinhar mais ganha. Então, mergulhem com a gente. E a nossa amiga tá chegando aqui, então ela vai ajudar a gente a gravar, provavelmente. Tá, ó, gente, metade de água, metade eu. E agora eu vou colocar a palavra aí na tela, que eu vou pensar e a Bia vai ter que adivinhar primeiro. Então, Bia, mergulha pra eu falar a palavra pra eles. Pra eu não ter que escrever. Escreve. Vai ser a palavra. Só uma palavra, uma palavra. 1, 2, 3, 2. Escravo. Acertou. Gente, então vamos pra terceira palavra. 3, 3. Daí a mergulha pra eu falar. A palavra vai ser Amiga. Amiga. Acertou. Vamos pra quarta palavra. Caralho, Bia, baixa. A palavra é lente. Idútil. Não. Bia não acertou essa. A quinta palavra é a última. 3, 2, 3. Varanda. Vai ser a próxima palavra. Olha, gente. É a malu. Fala aí. Oi. Tá aparecendo? Eu não consigo. É minha banha. Tá, vai, Bia. 1, 2, 3. Varanda. Eu acertei 3 e errei 3. Não, você acertou 2, é, de 5. Agora a Bia vai falar, então vamos socar, a gente já volta. Eu não preciso. Agora, gente, eu vou fazer as 5 palavras. Tá bem? É, e vocês vão juntos. Então, eu vou... É, vão juntos. Tá, agora eu não sei. Então, gente, eu pego aí, ó. Vamos fazer, então, algum bico. Oi, gente. Depois eu vou filmar. Marou! Gente, vamos lá aqui. Deixa eu só prender aqui pra não cair nada. 3, 2, 1. 1. Fui tentar dar beijo, mas dar beijo não deu certo. E eu tô tendo que nadar com o mundo na mão. Vamos lá com a Bia. Tá, fala aí o bico pra eu fazer. Vai na piscina, boa. A borda da piscina. Não, só é metade, só é metade. Não, tem que... Tá bom, vai metade. Não, eu pulo de galinha na piscina. Não, não. Não, não. Vamos lá, só é o porfino. Não, não. Eu tô me focando. Não, não, não. Minha, tem que ter deus. Ah! Minha, viada de um grande. Como vocês... Eu quero cá. Eu quero cá. Era um apiscina todo. Não, eu não falei isso. Elas estão aqui, tá gente? Então agora vamos... Cadê a sua cabela? Olha, a gente vai mostrar pra vocês. Nossa dancinha mágica. Calma, não filma, tá com cara aqui. Gente, quando a gente era menor, a gente brincava de sereia, era assim. Todo mundo já brincava. Moro pouco, eu adorava brincava. É, então, olha só, olha só como a gente não tava. Filma aí, maluco. Gente, nossa dancinha era assim, vai, né? Bicho, eu esqueci como tá com a boleta de costas. Ai, que gasta! Filma, filma aí, dá. Boa, boa. Descer, descer. Cai, cai. Aí morre. Tá bom. Esse daqui não tem muito objetivo, a gente tinha que virar, eu tinha que virar a Bia pra lá, e a Bia teve que virar, mas a gente não vai conseguir, então a gente vai estar assim mesmo. Mas eu lembro dessa, eu fui junta com você. É. Tchau, tchau, tchau. Agora basta, né? Não. Ô, Beatriz. Era pra falar um W, Flo. E a todas. Era. Pronto, era a nossa dancinha, beijos. A gente tem muitas coisas pra fazer, espero que esse vídeo fique legal. Miquelinho, gente. Bom, gente, só aquela frase, dancinha. Espero que vocês tenham gostado da nossa dancinha, tá legal, agora vamos badar. Agora eu vou nadar, gente. Vai. Bom, pessoal, agora a gente vai brincar de jogar o álcool e chencaixar. Então pode jogar? Pode, mas a gente tem que virar e você joga por aí. Pronto, tá. Tente tirar a fundada, vai. Tá aqui, deixa primeiro, ganha pouco. Ficou três vezes. Ai, gente, a gente tá com um ponto. São cinco pontos pra ganhar. Não, só três vezes. Tá. Bom, então, pessoal, de novo aconteceu outro erro no vídeo. Eu tava aqui editando e o computador meio que apagou o vídeo e não tava aparecendo. E bom, então, desapareceu a parte que a gente tava fazendo a brincadeira de achar o óculos. Mas aí a Bia perdeu e eu ganhei. Então a Bia teve que pagar o meio que foi o mesmo que o meu. Nem foi tão engraçado. O meu também não foi, mas enfim. Mas enfim, pessoal, desculpa. O próximo vídeo eu juro que vai estar perfeitinho. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem no gostei. Assinem esse vídeo. Se vocês não são inscritos no nosso canal, se inscrevam. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Ai, pessoal, meio aniversário. Hoje é dia 26 de novembro. Não sei se esse vídeo vai postar hoje ou amanhã. Mas enfim, tchau.